Rapaziada, brotamos aqui na loja de pipa, mano, e é o seguinte, ó Mano, eu vou comprar uma carretira pro Joãozinho, mano Tô pensando em escolher uma carretira da hora aqui pra ele, velho Uma carretira pro Joãozinho, irmão do Rogerinho baixinho Vamos ver qual que ele vai gostar, mano, ó Tem várias carretiras aqui, tá ligado? Várias, ó, várias Dá brabo aqui, mano, ó Vamos ver qual que a gente vai pegar aqui, rapaziada Aí, rapaziada, nós estamos aqui, ó Bagaceira, hein, bagaceira, hein Ó os moleque E aí, meu mano? Olha os moleque, rapaziada, esqueça tudo E aí, e aí, e aí, Wendor Qual carretira será que eu pego pro Joãozinho aqui, mano Na moral, mano, uma bonitinha aqui Mano, é como assim, ele não empina muito, Wendor Eu tava pensando, não de pegar uma de madeira, tá ligado? Eu vou pegar uma de plástico diferente, tá ligado? Sei lá, mano, aquela laranja ali, ó Ó, aquela ali, aquela lá em cima, ó Laranja É, também chama atenção, né, João? Ali, ó, de cima, ali, ó Acho que eu pego um pipão Mano, pipão? Azul A roxa ou a laranja, você fala? Ó, lá em cima, mano, tem a lá, da roxa lá, ó Laranja Não, aquela lá Daorinha, mano Ou a de madeira aqui, sei lá, mano Ele vai destruir a de madeira Tem uma de madeira, né, que eu dei pra ele É, tem uma de madeira, João E ninguém empina mais que de plástico lá, João, entendeu? Pode falar, vai dar bom, vai dar bom Uma de plástico, mano Vai ficar da hora, rapaziada Vou pegar uns pipa pra ele aí também, ó Isso é tudo Vai ficar bagacinho Isso é tudo aí, ó Aí, bora, bora Escolher a carretilha do Joãozinho Vamos, vamos Vamos caçar uma boa aqui, mano Eu tava olhando aquela laranja lá em cima Qual mais? Deixa eu ver E essa de madeira aqui, calma, ó Eita, frela, João Dá pra brincar, não é, não? Olha os moleques todos Vou gravar outro agora, pô Aí, rapaziada Tô me decidindo a carretilha aqui, ó Qual que você achou bonito aqui, ô, calma Puxa no azul Laranja com o azul Laranja com o azul? Eu vi aí, eu vi aí, calma Sai daí, calma Na moral, João Vixe, ó, calma Sai daí, calma Sai daí, calma O bicho é loucão, rapaziada Ele tá vindo aqui fazendo sei o que Ixi, calma Ixi Ah, não, mano Olha lá os caras Ixi, logo te encarando, calma Ixi, ixi O cara ficou encarando o caão, João É, esse cara tá tirando esse caão, hein, mano Vamos ver uma carretilha boa pro João E essas aqui, calma, não é bonita não pra ele, não, ó Essas aqui, ó É que ele é destruidor, mano Ele é destruidor, mano Deixa eu ver Mano, é aquelas ali mesmo, calma Na moral E nós pega uns poupa pra ele, João Deixa eu ver Aí, rapaziada Vamos escolher uns poupa pro Joãozinho aqui, calma Bora ver, bora ver uns peixinhos Que é a cara dele, João Uns peixinhos, umas velozes Da cara dele, aquele ali, ó Do... Do óculos ali? Não, esse bagulho ali é da caveira Da caveira ali, ó Pegar um daquele, mano Ó, qual mais? O que é a cara dele, João? Vocês moram muito longe aqui? Lá no Rio de Janeiro Lá no... É, no Amapá No Amapá E, rapaziada, acho que eu vou pegar um... Um daqueles piquinhos bem pequenininhos, João Pra ele ficar bravo quando ele trazer pra ele Deixa eu ver Caçulinha, comer rato Aquele GT ali Passa a raiva, hein, João Se der pra ele Aqui, se não é trazer um desses aqui, cão, ó Aquele vem ali do lado do... Mini pipa? É, aqueles ali Mas ele não vai subir, né, João? Só vai... Aí, trouxe o pipa chave pra você Nossa Tira logo do bolso É, vou pegar o daquele ali também, rapaziada Só esperar ele fazer as contas ali E a carretilha Mano, vou pegar aquela mesmo, cão Aquela Será que ele vai gostar, João? A carretilha ele vai gostar Vai gostar E uma linha pra ele, João Uma linha suavinha pra ele Só uma linhazinha essa daqui mesmo Essa daqui mesmo? Uma cor brava pra alívio Deixa eu ver Caramba Ah, essa aqui é bonita Que o João Ninguém tem Vai combinar? Não, mas viado Aí, mano Pode pegar aquela carretilha lá em cima pra mim, ó A laranja e azul Pegar lá a carretilha do Joãozinho E aí, o Joãozinho vai gostar daquela, hein, mano? Dá uma prela Aí, vou pegar uma linha de nada aqui pra ele, ó Dessas aqui assim, ó Essa laranja e azul Essa daí mesmo Tá quanto essa daí? Beleza E uma linha dessa aqui, ó Deixa eu ver Uma que vai combinar Essa aqui combina com a carretilha dele, né, Wendel? E essa aqui, ó Essa linha azul aqui, ó Aí Deixa eu ver E mais uns pipa aqui, ó Pegar Rapaziada, vou pegar esse daqui, ó Dar a cabira pra ele E aquele ali, ó Que é a cara dele, ó Já apaguei, já E uns pipa aqui, ó Calma, vai apagar o dele Aí, calma Vou chutar o seu, hein Deixa eu ver Quanto? Pô, você falou, mas eu não lembro Vou chutar uns Uns noventa e pouco Uns noventa e pouco Você falou, mas eu não lembro, João Sete e cinco Pode crer, mano Vai apagar o dele, rapaziada Enquanto isso aqui, ó Vou pegar o peixinho aqui pro Joãozinho Aquele ali, ó Moleque aí, ó Aí, rapaziada Esqueça tudo, mano Tá, prela Calma, encheu aqui, rapaziada Esse aqui é os meus Do vídeo passado aí, ó É bagaceira Bagaceira, mano Aí Pegar o peixinho aqui E o mini pipa ali E o que mais pro Joãozinho Deixa eu ver Aí, esse peixinho aqui, ó O da caveira azul E esse mini pipa aqui, ó Esse Do lado do Do gigante curva aí, ó Tem outro Deixa eu ver um Ah, esse aí é bonito Isso aí, ó É esse aí, ó Joãozinho Um pipa com o Joãozinho Vai gostar aqui, João Fala aí, mãe Pipa? É Ah, eu não gosto de pipa grande não, mano Tem que chegar um pipa Já, ó Tava pensando em trolar ele Pegar aquele ali, ó Qual? Que das menininhas ali, ó Ele vai gostar Ele vai gostar, hein Não, ó Aí você trola ele Pega um daquele ali Aí depois você dá um daquele ali, ó Com a beola ali, ó É, boa Um desse aí, ó Qual desenho que ele vai gostar desses aí? Vai gostar aí, Joãozinho Vai gostar, hein Tem um pipa muito legal Pra estar entregando pra você, mano Mini pipa, entendeu? Aí você vai entregar pra ele Aí, esqueça tudo, rapaziada Aí você pega um caçulinha daquele ali, ó E um caçulinha daquele, rapaziada, ó Ó, esse azulzinho é chave, hein, ó Aí, esse azul mesmo Boa A gente vai gostar, hein, mano Tá, prela Deixa eu ver o que mais pra ele A linha eu já peguei Deixa eu ver E um... E um pacote daqueles... Daqueles raias... Raias cedas ali De 24 reais Vai ficar daorinho Tá somando pra ver quanto vai dar, rapaziada Isso tudo É Se tiver uns desenhos diferentes Puder trazer, fazendo favor Cara, bagaceira, hein A minha aqui, ó Do Joãozinho vai gostar essa aqui Isso tudo Tá, prela Essa daí é braba, hein, calma Essa daí é pesada Ó os pipão lá, mano, ó Tá, prela Só nem vou pôr, só vou dar uma E o barulho Só uma, só uma, só Só uma, ó Tá, prela Aí, Wendel, esses aqui é bonito, hein Caramba, rapaziada Vou dar um desses aí pro Joãozinho também Esse aqui já era Esse aqui já era Esse aqui é meu, hein Rapaziada, vou pegar uma chilena dessa aqui Escolha uma chilena dessas aqui, Wendel Chilena? Só pra Não, dessa daqui Não, dessa daqui Que eu vou levar pro Joãozinho, na verdade A caetinha dele é laranja É, acho que a laranja vai dar certo, hein E uma chilena dessa aqui, ó Tá laranja É, rapaziada É, rapaziada O que que eu vou botar pronto Só uma chilena dessa aqui, ó Já era Só uma chilena dessa aqui, amarela Já era E uma laranja dessa aqui, ó Aí, você montou o kit, hein, pai Pesado Esqueça Olha aí, pai Presta aí, deixa eu mostrar aqui Olha aí, rapaziada Vê se não combina Olha aí Corte Corte Isso é tudo Ó, você pode pegar uma chilena dessa aqui pra mim, ó Da laranja Dessa laranja aqui Essa aqui é do lado aqui, ó A de cinco É, a laranja aí, ó Esqueça tudo, rapaziada Fechão brabo Deixa eu ver mais Que o Joãozinho vai gostar Vamos ver, vamos ver Vamos ver Aí, rapaziada Já era, mano Vou fechar aqui Deu quanto, mano? Perdi azulzinho, pai Bonitinho, né? Ó, azul claro É, azul claro Vamos ver quanto que deu, rapaziada Vamos ver, vamos ver Dez Não, não, não Trinta, trinta Trinta, trinta Você, cara Não, dez você tá tirando, João Vou chutar, vou chutar Aqui deu, ó, setenta e cinco Setenta e cinco? Setenta e cinco Então devorou Trinta quanto não, João? É isso tudo aqui? É Ah, não vale olhar ali não, hein, João Cinco, cinquenta e cinco Cinquenta e sete Cinquenta e sete Setenta e... Setenta e nove Setenta e nove? Então demorou, então Quanto que deu? Ixi, ninguém nem acertou Esqueça tudo, ó Esse é chave, ó Esse aí eu vou arranjar pro Ender Esse aí, hein Pode ir pá Então é isso, rapaziada Ó, mano Vou tá ficando por aqui, ó Próximo vídeo eu vou tá entregando a carretira Com o Joãozinho Então se você gostou Deixa muito like Se inscreve, ativa Que me vai fortalecer Segue no Insta lá, rapaziada E nós Tamo junto Forte abraço Falou